A tragédia comoveu a cidade. Na frente do cemitério, muitas pessoas aguardavam a chegada dos corpos. Por volta das quatro da tarde, os carros da funerária começaram a chegar escoltados pela polícia. Como não teve velório, a família aguardou o sepultamento do lado de dentro do cemitério. As quatro pessoas da mesma família, aqui de Ribeirão Bonito, morreram afogadas no sábado em Oroeste. Duas crianças estavam brincando no Rio Grande, que fica na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, quando começaram a se afogar. Dois adultos tentaram ajudar, mas também morreram afogados. O acidente foi no sábado à noite e, desde então, equipes de mergulhadores faziam as buscas. Os bombeiros encontraram no domingo o corpo do homem de 33 anos. Ontem à noite, os corpos do homem de 60 anos e da criança de 12 foram localizados. E na madrugada de hoje, foi encontrado também o corpo da criança de 9 anos. A Valmira é prima da esposa do Gilson, o homem de 60 anos que morreu afogado. É de cortar o coração. A pessoa de bem, a pessoa trabalhador, né, direito, né. A gente chora porque a dor é grande, né. Eu sei que ela está sofrendo muito, mas só Deus é quem vai dar fortaleza para ela, né. Que vai dar força a ela e a família e as filhas. E aí